Eles não tinham o telefone daqui, mas você tem. Você anota o telefone aí pra qualquer dúvida. 813-3311, telefone de plantão do Shop Tour. Eles descobriram e estão aqui no programa Shop Tour. Gabriela Calçados, dois endereços em Santana, Voluntários da Pátria, 2131. E também na Lapa, na 12 de outubro, 246. Telefone 2613695, domingo e segunda promoção que o Edson segura. Domingo, das 9h até as 17h, segura cartão de crédito e chequinho pré-esperto pra você. Edson, vamos lá. Veja, veja, primeiro vamos falar do Bamba, que olha só, o Bamba por 500 e... 550. 550 Cruzeiro somente o Bamba. E essa linha infantil, olha só, Mônica, tá saindo por quanto? 550. 550 também. Olha essa linha BB aqui, 550. 550, uma super promoção na Gabriela Calçados. Atenção, super Botinha da Xuxa, um presente pra sua filhinha que tá perturbando a sua vida. Botinha da Xuxa saindo por quanto? 1.200. 1.200 a Botinha da Xuxa, 1.200. Agora, se você pretende ser o Nelson Fiquet, gosta daquela louraça que aparece no comercial, mas não tem o Raider, tá aqui a grande chance. Quanto, Raider? 590. 590 somente o Raider. Tênis ao estar de couro, cano longo ou cano baixo, por quanto par? 4,900. 4,900. Esse aqui em Camussa, consolado crepe, quanto vai fazer? 1,900. 1.900. Esse calçado feminino vai fazer por quanto? 1.200. 1.200 somente. Gabriela Calçados. Voluntários da Pátria, 2131 em Santana. E 12 de outubro, 246 na Lapa. Domingo, das 9 às 17. Domingo, das 9 às 17. Domingo, das 9 às 17.